Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um Nerd React que voltou com tudo, mano. Mas antes, eu queria dar aquele recadinho, né mano? Não esquece, deixa o like pra fortalecer, já se inscreve aqui no canal e gente, se inscreve no canal, reserva, porque como vocês sabem, a gente tomou dois strikes aqui no canal e a gente pode simplesmente perder ele com o terceiro, mano. E como vai vencer o strike 5 de junho apenas, falta mais de um mês e meio, pode acontecer, mano. Deus queira que não. Mas já se inscreve aí no canal, reserva, link na descrição e também vai estar no comentário fixado, beleza? Vocês vão ajudar demais a gente aqui. Então galera, sem mais enrolação, já segue a gente também no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ e hoje tá com o meu parceiro, meu querido, humildaço. Mano, só tenho a agradecer Iron Master pela força que ele sempre vem nos dado aqui, inclusive quando a gente perdeu o canal ficou desesperado, ele deu a força e compartilhou aí no canal dele. Então gente, vão no canal dele, se inscrevam, deixem o like, deixem o comentário. Mano, você tá maluco, se eu pudesse deixar um milhão de likes eu deixava. Iron Master, mano, você é incrível. Enfim gente, a gente tá com um amigo assim, Aladdin e Gênio, inclusive né, amigo assim né gente. Olha o que a gente vai reagir depois de ter falado isso. Enfim mano, Iron Master, então gente, só bora pra tela de react né. Não esquece, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, vocês não vão se arrepender mano. Lá aparece tipo, parceiros como a Daz aqui ó. Bota o Headset, inclusive da Daz aqui, incrivelmente incrível mano, você tá maluco. Bora lá. Já estamos aqui, tirar a musiquinha. Gente, deixa o like, ativa a notificação aqui ó, se você tá maluco. E bora lá. Olha. Sim. Mestre da maldade. Vou cumprir meu voto em fazer suas vontades. Realizar os seus desejos. Sem isso eu posso. Uou. Mas que baita doce colo. Quem é o grande premiado que está aqui. Pelo que vejo amigo é você. Qual seria o seu nome? Aladdin. Os seus desejos vão conceder. Você pode fazer tudo. Não. Algumas coisas estão fora da minha mão. Tipo, o que é então? Vamos lá que eu te dou uma explicação. Não posso matar. Não, não fazê-la te amar. Não, não, não. Não, não. Incrível, mano. Se eu não gostei, então. Resposta é não. Mais desejos eu poderia pedir. Não. Sem reembolsos, meu colega. Então somente um. Doce. Ainda não entendi como vai me ajudar a sair daqui. Então sente, meu amigo. Eu vou escutar daqui. Para você. Cóssicos e fenomenais. E seu coração é bom. Gente, incrível, mano. Que incrível. Não sei, meu rapaz. O que vai querer. É só vir pedir pra mim. Porque, meu caro Aladdin. Nunca teve um amigo assim. Bomba. Voltão. Caraná. Nunca teve um amigo assim. Tem uma garota gênio. Só que ela é princesa. Oh, canção. Ela só pode ter alguém da realeza. Gênio que pediria a liberdade alcançar. Farei meus dois pedidos. E no terceiro juro vou te libertar. E o que vai querer. Eu vou pensar aqui. Já sei como entrar e encontrar Jasmine. Gênio. Eu quero ser um príncipe. Claro que sim. Um príncipe ali. Reina aqui. Aria babá. E a princesa. Cadê? Quero ver. Ela vai se apaixonar. Por mim. Vai ter como não acabar. Já vi. Vai lá, vai lá, vai lá. Príncipe ali. Eu vou na mentira de ser quem eu não sou. Pra conquistá-la. Tenho que ser eu mesmo. Mas nas palavras falsas. De um membro de sua corte. Pra salvar minha vida. Eu perdi mais o desejo. De meu nobre sultão Javar é um mentiroso. Suas mentiras hoje ao chão por aquele mesmo garoto. Eu não vou poder te libertar. Porque o pedido eu preciso. Eu não quero te magoar. Porque você é meu amigo. Eu não sei porque tentei confiar. Mentir pra todos. Nem do porquê não mentiria pra mim. Amigos não pisam nos outros pra ganhar. Aqui é saber. Faz o que você quiser, Aladdin. Eu fui o culpador. Agora para a morte eu vou congelar. Aqui vai ser o fim pro pobre Aladdin. Não. Eu tenho que voltar. Javar, você não é o mais poderoso. O gênio pode te vencer. A missão de ter razão e todo esse poder nas mãos. Você é o gênio, então terá que obedecer. Eu tenho poderes cósmicos e fenomenais. E seu coração é puro. Eu sei meu rapaz. O que vai querer? Eu tô sem medo de ver todo o filme. Essa música, que incrível. Caraca, moleque. Que incrível, moleque. Meu Deus. Simplesmente sensacional, né, gente? Olha, merece. Mano, se eu pudesse dar mais um milhão de likes, eu dava. Real oficial, beleza? Mas infelizmente eu não consigo. Então, gente, vocês conseguem fazer isso por mim. Vai lá, deixa o like. Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo do Iron. Vai lá, mano. Pelo amor de Deus. Fala, vim pelo Rafa. Dá aquela força, aquela moral que ele nos deu, beleza? Enfim, tirar aqui o headsetzinho. Botar lá a musiquinha que tá de fundo. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais um Nerd Rack trazendo a braba do Iron Master. Mano, amigo assim. Iron, obrigado de coração. Continua fazendo essas trepas, essas bagulho bolado que você sabe fazer que é GG Easy, mano. Logo, logo, um milhão de inscritos vai por mim. Enfim, gente. Não esquece. Já segue o canal secundário, Rafa Nunes Canal 2 que a gente pode perder esse canal aqui. Não esquece também de me seguir no Instagram arroba Rafa Nunes com SZ lá. Eu posto coisinhas top bagarai e novidades também. Tipo, parcerias novas. Pessoa aqui com o headset, com a cadeira linda. Enfim, então, gente. Muito obrigado. Valeu, falou e fui.